Aproveita o que a gente tem, a noite não é nada, de novo vira agora Da bomba, com o futuro da vida Mas tudo começou, andou com sorpresa, nessa palmares Peguei carona com camarada, na madrugada Passei completo, mas só morado Tornindo no quintal, pega na vida Estacionado em tropical, sai lá do lado O desligado de ar O seu sorriso é uma luz Frente o cachorro, sai da escura O seu sorriso é uma luz Nem que o cachorro, sai da escura Tudo começou, andou com sorpresa, nessa palmares Peguei carona com camarada, na madrugada Passei completo, mas só morado Passei completo, mas só morado Tornindo no quintal, pega na vida Passei completo, mas só morado Pude se encontrar Pude se encontrar Amém Cuidado com a onda Cuidado com a onda Não dá um grau Cuidado com a onda Eu não vejo que a onda Ele quer que a onda O pesquisar O credito do cachorro, sai da eschora Tchau, tchau.